Oi pessoal do YouTube, tudo bem? Nós estamos para mais um desses vídeos que estamos gravando aqui ao lado da pastora Daniele no estúdio da rádio Voz FM, 106.1 aqui em Foz do Iguaçu e região e também pela internet, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência de vocês, vocês têm assistido Compartilhem nos Facebooks e nos Twitters, tá bom? Vamos divulgar isso aí Nós já falamos sobre inferno no primeiro vídeo sobre espiritismo ontem no segundo vídeo e hoje vamos falar sobre portais mágicos, portais espirituais sobre o que atrai o mundo espiritual para a sua vida física, tá bom? Como que você pode acabar abrindo uma brecha sem saber dentro da sua família, dentro da sua casa Então fique atento que daqui a pouco começa o vídeo Ou, vai lá Fique atento que nós vamos Fique atento que lá vamos nós Daqui a pouco começa o vídeo, vai ter um corte e o vídeo vai começar Então fique atento Tem mais que conversar? Tem mais que conversar? Aí Agora já vai fazer a Bertura Então fique atento É que depois eu edito, eu picoto Pastora, fale, fique atento Faça um oi pro pessoal do YouTube Desculpa Fale pro pessoal do YouTube Fala o que, meu filho? Fala assim, fique atento Nós vamos começar mais um vídeo Oi, eu sou a pastora Daniele Olá, eu sou a pastora Daniele Zanelato de Foz do Iguaçu Fique atento É muito marrenta É muito marrenta Agora quem vai te entrevistar sou eu É verdade que a igreja começou Com o programa de rádio? É verdade Então você é uma radialista pastora? Não é uma pastora radialista? Não é? Já estamos aqui ao vivo com o pastor Carlo Ribas A paz do senhor, pastor A paz do senhor, pastora Feliz? Mais do que ontem Eu tenho um pastor amigo meu Que toda vez que ele me via Se ele me via três vezes no dia Ele fala, tá feliz, filha? Tá feliz? E eu tenho um obreiro na minha igreja Que se ele me encontrar dez vezes no dia Ele me saúda com a paz do senhor as dez vezes É? Ô meu Deus Eu saio da igreja Vou na farmácia, na esquina Quando eu volto Ele paga o senhor, pastor Ele me saúda as dez vezes Se o pastor Ramon tiver me ouvindo Um beijo, pastor Será uma benção Vou aproveitar então e estender Se o Michael, meu obreiro, estiver ouvindo Um beijo, Michael, Fernanda Nós amamos demais vocês E somos felizes em ser pastores de vocês Ai, teve até um dia que eu falei Pelo amor de Deus Eu tô feliz Eu tô feliz em todo tempo Em toda hora Porque é demais, né? Um abraço, pastor Ramon Te amo Imagina se eu não te amasse, hein? É Maravilha Pastor Carlo, hoje nós vamos falar umas coisas bem bacanas Os outros dias também foram, né? Foi muito dez No primeiro dia nós falamos sobre o inferno Aonde ele está? Né? Debaixo da terra No céu, no ar Por aí Se o inferno é aqui Se o inferno é aqui Como algumas pessoas acreditam Que o inferno é na terra Isso aí E foi muito legal Foi mesmo Inclusive se você perdeu o programa de ontem Ontem Eu vou postar no nosso Face O primeiro programa Isso Ontem nós falamos sobre o espiritismo Essa questão de É verdade que os mortos Depois que uma pessoa morre Ela volta a conversar com a gente Foi O pastor Carlo explicou tudo isso ontem E a questão da psicografia também Inclusive tinha um espírita que estava nos ouvindo Depois eu fiquei sabendo Que ele falou assim que o pastor Carlo tem problema Que jamais Deus daria poder a um demônio A aprender a escrever e barabá e barabá e barabá Mas não participou, né? Só mandou a filha falar, né? É verdade É, ele falou, discordou tudo o que o pastor Carlo falou Mas eu queria que ele participasse Pois é Por que ele não mandou a pergunta na hora? Por que ele não ligou, né? E o medo? Agora assim, eu digo aqui Se Deus jamais desse poder Permitisse Deus não daria o poder ao demônio Permitisse que o demônio tivesse o poder de aprendizado Então por que razão Deus nos daria uma vida Cônsia Uma vida inteligente E depois de morto Permitiria que o nosso espírito Agora destituído da nossa mente racional Tivesse também ação de aprendizado E de interação com o mundo dos vivos Por que razão haveria a necessidade De ter o mundo dos vivos E o mundo dos mortos Se os dois pudessem se comunicar Então só haveria Ou só o mundo dos vivos Ou só o mundo dos mortos Não precisaria ter dois mundos Muito bem Mas eu queria que ele tivesse participado Porque ele É, mas é assim mesmo Quem não tem resposta Ele é bem comunicativo, né? Quem não tem resposta Aí ele disse outra coisa também Mas se o pastor falou lá Que diz que o demônio precisa de um corpo Pra poder ver o mundo espiritual E como que então Ele acompanhando uma criança Ele aprende Assinaturas e barabá e barabá Eu expliquei ontem Ele não deve ter ouvido Então eu vou pegar o programa O primeiro dia E o segundo dia Do programa E eu vou postar no nosso Face Depois do nosso programa Vou deixar a Alba Incumbida com isso Beleza, Alba? Isso Anota aí Ela vai postar O primeiro dia do programa E o segundo dia do programa Pra você que perdeu E hoje O pastor Carlos já está aqui com a gente Né? E ele vai estar falando Sobre portais espirituais E sobre palavras de maldição Também Então Segura aí Viu? Não mude de sintonia Se você Durante A fala do pastor Você sentiu alguma dúvida Eu quero que você ligue Eu quero que você ligue No 3025 Anota aí Esse é o telefone aqui Dos estúdios da Rádio Voz FM Uma dúvida Você vai ligar na hora Vai fazer sua pergunta E depois Quando for o tempo É oportuno Ele vai poder responder aí Né? A sua resposta Então Anota aí o telefone Do nosso estúdio aqui 3025 7878 3025 7878 Ou 3025 7677 3025 7878 Ou 3025 7677 O site aqui Da nossa rádio É o FM FMRadioVoz.com Você vai pegar esse link E você vai postar aí Para os seus amigos Ouvir também o programa de hoje Você que está com o Facebook aberto Eu queria que você me ajudasse Nessa divulgação Tá certo? Desse programa Eu queria que agora Você fizesse um favorzinho E postasse aí No seu Face Esse programa Coloca aí Que o pastor Pastor É... Carlos Ele vai estar falando Sobre portais espirituais Sobre Palavras de maldições também Então posta aí Que vai ser muito bacana Vai ter muita informação bacana Para você participar Você pode também Mandar uma mensagem de texto Não me ligue no meu telefone Tá? Não ligue aqui Eu quero que você mande mensagem de texto Com a sua pergunta Coloca o seu nome E a pergunta Não quer se identificar também Não tem problema Mande a sua pergunta Porque Você não pode ficar com dúvida Não é verdade, pastor? Porque tem muita gente E gente Por favor Preste atenção Porque as vezes Vem 4, 5 perguntas Com o mesmo sentido Eu acho que Você Pare agora Para você Prestar bastante atenção Na fala do pastor Entende? Se tiver alguma dúvida Você ligue para cá Tá ok? Mas preste atenção Porque as vezes Você fala Aconteceu ontem assim Uma pessoa fez uma pergunta Ele respondeu De repente 10 minutos depois Uma outra pessoa Fez a mesma pergunta Entende gente? Então preste atenção Tá bom? E Vai ser bacana Pastor Eu queria que o senhor Falasse um pouquinho Sobre essa questão De portais espiritual Que negócio é esse? Então Isso aí Acontece exatamente Por isso Até encaixa-se bem Na resposta Do nosso amigo Espírita Que Sobre o Os espíritos Que estão No mundo espiritual Como não há Possibilidade De um espírito humano Estar Ativo No mundo espiritual Após a morte dele O que existe é Uma divisão Do mundo físico E o mundo espiritual O mundo físico É o que nós vivemos Habitamos Seres vivos E o mundo espiritual Anjos E demônios Não há habitação De corpos espirituais De seres Que desencarnaram Não há habitação Então O engodo Do espiritismo Falei bastante Uma hora e pouco O vídeo no youtube Está com uma hora e 18 Falando sobre isso É exatamente esse Que a pessoa morre E ainda tem essa outra chance De reencarnar Que isso é uma tremenda mentira E o nosso amigo Espírita Que nos ouviu ontem Que perguntou Por que o espírito mensageiro Poderia aprender A escrita Para depois usar Como psicografia Sendo que um demônio Precisa de um corpo Ele também não prestou atenção Que a minha explicação Foi completa Que no inferno Existem demônios De classes diferentes Então alguns demônios Têm o poder De entrar no sonho Dos demônios Que entram no sonho Tem demônios De sonhos sexuais Tem demônios De outras áreas Do sonho Tem outros tipos De demônios Que podem entrar Na vida financeira Das pessoas E os mensageiros São demônios familiares E eles tem poder De ver o mundo físico Inclusive eu falei ontem Talvez não Como nós vemos Com toda essa nitidez E complexidade de cores Mas eles conseguem Identificar e ver O mundo físico Então é só Prestar bem atenção Ouvir bem E conseguir entender Os portais São mais ou menos O que dizem Mateus 18 18 Que eu vou ler pra vocês Diz assim na bíblia Livro de Mateus Capítulo 18 Verso 18 Digo a verdade É Jesus falando E ainda expressa Que está falando Algo que é verdadeiro Jesus nunca falou Mentira Mas ele afirma É uma afirmação Tudo o que vocês Ligarem na terra Terá sido ligado No céu E tudo o que vocês Desligarem na terra Terá sido desligado No céu Quando nós falamos De céu Eu falo isso Nesses três programas Nós estamos falando De mundo espiritual É claro É óbvio Que não está falando Desse céu azul Que está aí Cheio de nuvens Estrelas à noite É onde os aviões Voam É o céu espiritual É o céu da criação O céu onde Deus habita É chamado pela bíblia De terceiro céu Ou O céu dos céus O céu onde o inferno existe Onde há o trânsito De demônios É o segundo céu Que é o inférios Abaixo do terceiro céu Chamado também de inferno E o céu onde nós habitamos Que aí sim é um céu físico Esse azulzinho É o primeiro céu Então isso é um entendimento Teológico de Milhares de anos Não é recente Nesse entendimento De que tudo que nós ligamos Na terra É ligado no céu Ou tudo que nós abrimos Na terra É aberto no céu Nós entendemos que Há a possibilidade De passagem De trânsito De palavras Ou atitudes Do mundo físico Para alguma atitude No mundo espiritual Semelhantemente Do mundo espiritual Uma passagem Ou trânsito Para o mundo físico Mas volto a afirmar Não de seres humanos Que desencarnaram E os seus espíritos Estão no mundo espiritual Senão eu estaria embasando A cultura Ou a crença Do espiritismo As pessoas que morreram Não tem possibilidade De comunicação Ou de ação Autônoma No mundo espiritual Então quem são Esses seres No mundo espiritual Que se comunicam Ou que se Manifestam No mundo físico Anjos Ou demônios Anjos Não precisam De portais Para habitar Na terra Para entrar No mundo físico Porque eles estão Debaixo do comando De Deus Então a Bíblia É repleta de situações Que Deus dá uma ordem E o anjo desce E fala com a pessoa Deus dá uma ordem E o anjo vem Entendeu Então é bem completa Essa explicação Na Bíblia sagrada Agora demônios Por terem sido Destituídos de poder Por haver perdido Toda a autoridade Tanto de mundo espiritual Quanto de mundo físico Eles dependem Que um ser vivo Que um ser humano Que é a ação criativa de Deus Nós somos a expressão criativa de Deus Eles dependem Que um ser humano Abra essa porta Para que eles entrem Então o demônio Lá no inferno Ele não tem poder De chegar Simplesmente e falar Não, eu vou sair aqui do inferno Vou entrar na casa do fulano E vou fazer um O estrago Na família dele Ele não pode Ele precisa Que o ser humano Abra essa porta Para que ele entre E de onde vem Essas aberturas Que nós chamamos de portais Através de maldições Que são de várias causas Sejam elas impostas Sejam elas Feitas por si próprio A pessoa que se autoamaldiçoou Que eu vou falar mais para frente Objetos Circunstâncias Rituais Cultos religiosos Alguns cultos de religiões Que são demoníacas Por mais mentirosos Que pareçam São demoníacas Então Geram essa abertura De portal Lugares amaldiçoados Eu quero falar depois Sobre carros amaldiçoados Motos amaldiçoadas Empresas amaldiçoadas Empregos amaldiçoados Então Abre essa abertura Para que esses demônios Possam vir Do mundo espiritual E adentrar no mundo físico Adentrando no mundo físico Ele tem uma legalidade O que é legalidade? É o direito legal De fazer Uma ação no mundo físico De tomar posse Que é o que a Bíblia fala Que tudo que Você ligar na terra Será ligado no céu Você ligou uma abertura Uma porta A partir da hora que eu liguei Essa abertura Eu estou dando direito Para aquele que vai entrar De fazer uso disso Então Isso é um portal Essa é a definição de um portal Existem portais em pessoas Existem portais em lugares E existem portais Que são gerados Por circunstâncias Por situações Um Um exemplo bem clássico Portal Gerado pela morte A pessoa que tem uma morte Traumática Trágica Por exemplo Num acidente Ele morre E normalmente Você está andando na BR E você vê que a beira da estrada Tem cruz Indicando que ali morreu uma pessoa Ali é uma indicação de um portal Porque toda morte Traumática Há derramamento de sangue Havendo derramamento de sangue O demônio tem o direito De usar Porque o sangue é a vida Não é? O chai Do hebraico O demônio Para que o demônio tenha Autoridade Ele precisa de um sacrifício De sangue Um derramamento de sangue Não é? É o que houve no Haiti Com aquele grande terremoto Foi uma legalidade espiritual É o que houve em vários lugares É o que o Estado Islâmico Está fazendo hoje Lá nos países árabes Matando pessoas Degoladas Derramando sangue O que é terrível Degolando crianças Meu Deus É, porque eles precisam Desse sangue Para ter autoridade Para que os demônios Possam mantê-los ocultos Mantê-los ativos Então essa autoridade Que vem do mundo espiritual Acaba acontecendo No mundo físico Um dado interessante Hitler Ele sacrificou judeus Por ordem de demônios Para que os demônios Pudessem Manter o poder Que Hitler tinha Não sei se as pessoas Que estão nos ouvindo E nos assistindo pelo Youtube Sabem Mas Hitler Ele foi um soldado baixo Na primeira guerra mundial Na segunda guerra mundial Ele era o chanceler da Alemanha Como que esse homem Cresceu tanto E subiu tanto De posições Sem que fosse com auxílio De demônios Não é Não posso falar De nossa política brasileira Mas se a gente for Esmiuçar a vida De alguns políticos Muito influentes no Brasil Que há duas décadas atrás Era um iletrado Sem conhecimento nenhum Continua até hoje Mas enfim Como que cresceu Tanto a nível mundial Por ajuda de demônios São portais abertos Que favorecem A pessoa a crescer Aí Muitos crentes Olham o ímpio prosperando E ficam pensando Por que esse ímpio Prospera e eu não prospero Porque esse ímpio Teve a ajuda dos demônios E a palavra de Deus Diz no livro de Salmos Para nós não invejarmos A vitória financeira Ou a riqueza do ímpio Porque da mesma forma Que vem Ela se dispersa Como um vento Que sopra sobre uma palha Mas aquilo que nós Ajuntamos São tesouros eternos Que a traça Não vai estragar Que a ferrugem Não vai corroer Que o ladrão Não vai roubar São tesouros nos céus Tesouros espirituais Pastor O senhor falando Sobre derramamento De sangue Deixa eu Te fazer uma pergunta Aqui Quando há um acidente Por exemplo Uma esquina Uma encruzilhada Numa rua E há também Um derramamento De sangue Quem sabe Até sem Que seja uma morte Ou até mesmo Uma fatalidade Mas e se Quando há esse Derramamento de sangue O demônio Ele acha que Ele é dono Daquele lugar Por causa disso Exatamente Antes do derramamento Acontecer O demônio requer O sangue Então como que O acidente acontece Ah eu bati Eu não vi Ontem estávamos conversando Com um rapaz Que se acidentou E ele disse Olha eu estava andando Tranquilo Joguei para a direita Dei o pisca para a esquerda Olhei no retrovisor Não tinha carro nenhum Quando eu fui virar O carro me bateu Eu não vi esse carro Então por que Porque antes de acontecer Um acidente No mundo espiritual Está acontecendo Uma movimentação Não é Vamos imaginar De uma forma bem simplista Para que todos Possam entender Com calma Imagine que há um escritório No inferno Com demônios Que estão dando ordem Para demônios funcionários Dizendo Olha nós precisamos De mais sangue Nessa área Nessa região Para manter mais autoridade Mais poder Naquela região de domínio Então se vira Começa a colher sangue Aí eles começam A pegar assassinos Fazer assassinos Cometer seus crimes Acidentes e tal E aí vai levantando Isso tudo Para gerar legalidade Para manter aberto Talvez as pessoas Parem e pensem Nossa isso é absurdo O que ele está falando Se fosse absurdo A Umbanda e a Quimanda Não sacrificava galinha Bode O satanismo Não sacrificava seres humanos Para derramar o sangue deles O sangue tem que ser derramado Para manter portais abertos E manter a autoridade de demônios Agora eu pergunto Para qualquer um Espírita Umbandista Ou Quimandista Se ele consegue passar um mês Agradando seus orixás Agradando seus espíritos Agradando seus guias Sem fazer um ritual de sangue Se você quer Os espíritos não voltarão Eles não descerão No centro de Umbanda Ou de Quimanda Porque eles necessitam do sangue Para se manter preso A terra Se manter o mundo dos vivos Então há necessidade disso O derramamento de sangue Num acidente Ele já é requerido No mundo espiritual Há um plano No mundo espiritual Para que aquilo aconteça Se não me engano Foi a senhora que disse Que na esquina da sua casa Tinha muito acidente Na esquina de baixo Aí foi lá Um giro com um óleo E os acidentes acabaram Porque ali tinha uma legalidade Provavelmente feita Por algum trabalho De magia negra Ou por alguma palavra De maldição Naquele lugar Abriu-se um portal Onde acidentes aconteceriam Ali é um lugar De colher Colher tragédia Colher sangue Não só o sangue Mas também A... É todo susto Todo medo Toda ira Toda raiva Toda contenda Tudo aquilo que é contrário Ao que Deus quer Como diz em Galatas Capítulo 5 A gozo Paz, longa-animidade Bondade Tudo aquilo que é contrário Ao que Deus quer para nós Alimenta o inimigo Tem um filminho Chamado Monstros S.A. Monster Zinc Em inglês Que era Exemplifica muito bem isso Os monstros colhiam O grito das crianças De medo Os monstros entravam Na casa das crianças De noite Assustavam as crianças E aí colhiam o grito E o medo Alimentava a energia Do planeta deles Do mundo deles E é mais ou menos isso Isso é uma exemplificação Do inferno O medo alimenta o diabo O ódio Alimenta o diabo As coisas que são contrárias Ao plano de Deus Alimentam o diabo Como que eles conseguem isso? Através dessa ligação Do mundo físico Com o mundo espiritual Chamado de portais Quem sabe tem algum ouvinte Que está ligado com a gente hoje E que lá na avenida Da sua casa Sempre acontece acidente Sempre tem esse Derramamento de sangue Ou na rua Ou ele mora próximo A encruzilhada Sempre acontece esse tipo de coisa Sim Então o que ele tem que fazer É isso, pastor Vai lá Ora Manda aquele demônio embora Derrama o óleo Em nome de Jesus Em nome de Jesus É óbvio, né? Joga um óleo Que óleo é esse? As pessoas perguntam É um óleo santo e tal Você pode pegar um óleo consagrado No altar da igreja Ah, pastor Eu Minha igreja não opera com isso Tem muitas igrejas adicionais Que não usam óleo Mas se você quer fazer isso É muito simples Você vai comprar um óleo Um azeite de oliva Vai consagrá-lo em casa Vai orar Senhor Eu consagro este óleo Porque o óleo é o símbolo Do Espírito Santo Então ele é o símbolo demarcatório Você vai consagrá-lo Em nome do Senhor Jesus Vai levar esse óleo Lá na esquina Vai derramar Pastor, eu derramo quanto? Um litro, dois? Ontem eu falei De derramar 30 litros de óleo Irmãos Era um exemplo Pra Contrabalancear O tanto de trabalhos De umbanda e quimbanda Que são feitos nas esquinas Era um exemplo Você pode derramar Uma gota de óleo Já é o suficiente Pra consagrar toda uma esquina Então E outra coisa Qualquer pessoa Cristã Né? Temente a Deus Pode fazer isso? Ou só um pastor Um presbítero Né? Como que funciona? Qualquer pessoa Embora algumas igrejas Digam que só pastor Pode fazer isso Jesus não morreu Pros pastores Jesus morreu Para as ovelhas Então Todo aquele João capítulo 1 Verso 11 12 O Senhor veio para os seus Os seus o rejeitaram Mas Os que o aceitaram Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Então nós o aceitamos Todos nós Seja o pastor Seja o bispo Apóstolo Enfim O mais alto grau Que hoje se institui Seja o crente Aquele crente Que não faz nada Na igreja Só senta pra ouvir a palavra Que a gente chama De cristão Leigo Aquele crente Que fica ali sentado Só ouvindo a palavra Se alimentando Inclusive ele Tem o poder e a autoridade Em nome de Jesus De fazer isso O maior medo das pessoas é Se eu fizer isso Eu vou ter retaliação A retaliação Ela é diferente Da guerra É claro que Toda ação no mundo espiritual Nós estamos numa guerra É quase impossível Um exército Ir pra uma guerra E nunca tomar Nem que seja uma pedrada Então a gente vai Tomar umas pedradas Vai tomar uns arranhões Mas a retaliação Ela é quando o demônio Passa a ter legalidade Sobre a vida da pessoa Isso não pode acontecer Porque Deus tem nos guardado Agora É Umas pedradas aí Por aqui Por ali Não é O cara termina de orar Sente uma dor de cabeça Sente uma tontura Uma fraqueza Dor no corpo Isso é normal Isso é normal Porque você está Na guerra É normal É muito fácil Você entrar numa guerra E esperar que não vai tomar Nenhuma pedrada Você vai tomar É como um combatente Vai estar numa luta Um lutador Não vai tomar nenhum soco Vai tomar Mas venceu a luta É isso que importa O que não pode acontecer É dois lutadores entrarem E um sair morto Isso não pode acontecer Isso é Isso é retaliação Eu não posso Não pode acontecer De eu ir numa batalha Orar com uma pessoa Ou um giro Uma encruzilhada Voltar pra casa Meu filho está de cama Ter que ir pro hospital Quase morrendo Isso não pode acontecer Isso é retaliação Mas eu ir Voltar com uma dor nas costas Uma tontura Uma dor de cabeça Isso é natural O corpo físico sente O mundo espiritual Isso é As sensações A sensibilidade espiritual No mundo físico E tem muitos pastores Que falam assim Ah, nem existe esse negócio De retaliação Inclusive até Esses dias Uma irmã que é recente Na nossa igreja Falou assim pra mim Pastor Pastora O meu antigo pastor Sempre falava pra mim Que esse negócio de retaliação É tudo palhaçada É disque-me-disque De pastorzinho Que trabalha com libertação E tal E ela me procurou Justamente porque Ela tem uma vida Com muitas legalidades Né E ela acabou Querendo ser intercessora De uma pessoa lá E o filho ficou mal em casa Porque deu Isso é retaliação Isso aí É aquilo que a gente falou Se você tem uma vida Com legalidade Você não tem que mesmo De uma encruzilhada Você não tem que mesmo Colocar o seu dedo Onde você Participa de outro ministério Na igreja Justamente Agora se você tem uma vida Em comunhão com Deus Sem legalidades Aí sim Você tem que entrar na guerra Mesmo E ela falou assim Que disse que Ela aprendeu isso Todo o tempo Quando ela estava Nessa igreja Que esse negócio De retaliação Não existe É balela Eu tenho uma experiência Muito interessante Eu tenho um amigo meu Que também Tinha essa linha De raciocínio Que não existe isso Não existe isso Claro É o que eu estou falando Não existe retaliação Para quem está preparado Para a batalha Pisarei serpentes Escorpiões Sobre todo o poder Do maligno Nada causará dano Mas aqueles homens Que viam Os discípulos Expulsando demônios Em nome de Jesus E queriam comprar esse dom Os filhos De Cefas Quando eles foram Expulsar o demônio O demônio disse Eu conheço Paulo E conheço Jesus de Paulo Mas vocês eu não conheço E o demônio pulou neles E bateu em todos eles Eles saíram Maltrapilhos rasgados Nus Correndo pela rua Todo arranhado Então isso é uma retaliação Porque foram homens Que foram querer fazer A obra de libertação Sem o preparo É o que eu falo Libertação A obra de libertação Não é para qualquer um Não ache bonito Autoridade Poder Ordenar o demônio E vai querer fazer Porque é perigoso Eu tenho discípulos meus Não da minha igreja Porque como meu ministério É um ministério De nível mundial A âmbito mundial Muita gente me copia Muita gente me segue E nem me conhece de verdade E aí tudo que eu falo Nos meus vídeos Que eu faço Eles acabam Tem muito vídeo meu na internet Expulsando demônio Ah não Vou fazer a mesma coisa E acaba dando errado Mas o que acontece Eu tinha um amigo meu Que tinha a mesma visão Um pastor E foi pregar na minha igreja Uma certa vez Pregar a palavra de Deus O fato de eu trabalhar Com libertação Nos cultos da nossa igreja Um são e poder É pregação da palavra Nós não temos culto De libertação na igreja Por incrível que pareça Tem gente que vai pra lá E pensa Ah sexta-feira Vai ter um culto de libertação Gente que é endemoniado Gente griftando Ivando Isso não tem na minha igreja Porque a igreja Que trabalha com libertação O povo é liberto Igreja que sempre tem gente Que é endemoniado É porque não sabe libertar Senão o povo tava liberto E aí Deus é tão bom Pastora Que no dia Em que ele estava na minha casa Uma feiticeira De dentro da Argentina Quilômetros dentro da Argentina Tinha feito um trabalho Pra um rapaz E não conseguiu tirar O demônio do rapaz Fez todos os feitiços Pra tentar reverter O caso E não conseguiu Aí ela se obrigou Ir na minha casa Pedir pra ir lá Expulsar o demônio Porque o rapaz Tinha ficado surdo E Tendo crises violentas E não conseguia Esse pastor Achava que não existia Retaliação Claro Ele nunca tinha metido A mão no vespeiro É muito fácil Você ser aquele pastor De pão e água Entendeu? Pregar os salmos Pregar as bem-aventuranças Nunca O diabo nunca vai ter medo dele Nunca vai querer retalhar Porque também não tem preocupação Esse cara não é um problema Pra mim O diabo vai dizer Aí ele foi comigo Quando ele chegou lá Na casa da feiticeira Cheio de caveira De morcego Empalhado Pendurado Cheio de mandala Cheio de coisa O camarada Deitado numa cama Um gigante Surdo Mudo Mas ele não era isso Ele estava por causa do demônio Eu tive que orar primeiro Pra Deus Abrir o ouvido dele Pra ele me ouvir Depois orar Pra expulsar o demônio Quando ele viu Todo aquele Aquele campo de guerra espiritual E eu orando ali Lutando Batalhando Ele voltou pra casa Falando Rapaz Ora comigo Porque eu tô com medo Que o demônio me retalhe Porque ele viu O mundo espiritual de verdade Agora é muito fácil Aquele pastorzinho Feijão com arroz É Não tem retaliação Claro que não tem retaliação Você acha que o diabo Não tem medo dele O diabo não vai nem passar perto dele Não tem medo Porque ele não é um problema Pro inferno Agora nós que somos um problema Pro inferno Nós precisamos levar isso Muito a sério Porque nós estamos Na linha de frente Graças a Deus Por pessoas que Estão na linha de frente Tenho pastores amigos meus Que não são pastores De batalha espiritual E que são homens de Deus Que estão Numa outra linha de batalha Que é no ensino No conhecimento Na adoração Que é necessário A minha linha é outra Eu tô lá tomando as pedradas Muito bacana Então tá aí Alguma dúvida Liga pra cá 3025-7878 Ou 3025-7677 Você ouviu bem O que o pastor Carlos falou O que o pastor Carlos falou Aqui agora Eu sempre prego Aqui na rádio Né Se você tem legalidade Na sua vida Se você tem portas Abertas na tua vida Não coloca a mão Aonde você não é chamado Exatamente Né Porque tem gente aí Que tem problema no casamento Ai quer libertar O casamento dos outros Ai chega Ela vai libertar o que O demônio lá Da outra família Vai se unir Com o demônio Que tá destruindo A tua família Vai ser pior Acaba de uma vez Essa é verdade Eu conheci isso Pastor esses dias atrás Aconteceu um fato Olha só Vem uma pessoa Não É isso que eu falo Vem cada gente Pra né Pra gente pastoreca Não é fácil É porque eu tenho Ministério de libertação Aquela coisa Aí nessas horas Você deixa a pessoa Falar o que quer falar Né Aí Cheio dos discernimentos Que aquela ali Tem pomba gira Porque aquele ali Vê tudo Tem visão espiritual Tem tudo Aí escuta só E a gente ali Na nossa igreja A gente prioriza Muito a palavra E toda pessoa Que chega ali Na nossa igreja A gente procura Ter esses acompanhamentos De perto E se tem um mau Comportamento A gente procura também Dar umas corrigidas Né Porque Tem vara E tem cajado É Aí tá Cheio dos discernimentos E cheio dos Dons da libertação Né Ah eu tenho Dons da libertação Que legal Foi bacana Aquelas coisas que você falou Ontem Dons disso Dons da Tudo eles colocam Que é dom Né É uma coisa incrível Aí o que aconteceu O diabo preparou Uma armadilha Pra essa pessoa E essa pessoa Caiu no laço Que ela tanto julgava Os outros Ah mas é assim mesmo Que acontece A bíblia fala isso Que a mesma medida Que você mede Os outros Você será medido Um dia E sabe o que eu dei risada Eu falei Deus faz 500 anos Que seu irmão Tá na igreja Logo agora Que parou na nossa mão O senhor permite E acontecer isso Aí Deus falou assim Mas é por isso mesmo Eu permiti Porque agora é a hora De vocês entrar Com a verdade Ou agora ela muda Ou não muda nunca mais Entendeu Então ficou bem claro Aqui viu meu irmão Você ouviu o que o pastor Falou aqui Então não coloca a mão No vespeiro Quando você tem legalidade Na sua vida Deixa eu abrir só um parênteses Aqui na conversa Falando pros nossos Ouvintes na rádio E pros nossos irmãos No youtube Eu pela graça de Deus É só pela graça Porque pela minha qualidade Eu não conseguiria fazer isso Eu prego em muito lugar E dou aula Pra muita gente boa Não é Pra que os irmãos Estão nos ouvindo Eu dou aula Na igreja da cantora Cassiane E o pastor Jairinho Que são meus amigos Ensino lá Batalha espiritual Dou aula na igreja Do cantor Fernandinho Pastor Haroldo Que é Tô formando ele Ministro de libertação Grande amigo que eu tenho Homem de Deus Batista tradicional Com chamado Na área de libertação Deus usa ele tremendamente Em várias outras igrejas No Brasil E fora do Brasil No mundo todo Mas E tenho Sou doutor em teologia Então eu conheço Quem gosta de aprender E poucas igrejas Nós vimos uma Uma igreja Tão aplicada Para aprender Como aqui no Ministério Sementes da Fé Em Foz do Iguaçu A Bíblia fala Pra dar honra A quem tem honra Pastora Então eu quero realmente Honrar publicamente Ao pastor Jefferson E a senhora Pastora Pelo ministério Que vocês tem Pelos crentes Que vocês tem Por que? Primeiro As perguntas que eles fazem São perguntas pertinentes Não tem ninguém de bobeira Ali não Tem igreja Tem sempre um palhacinho Querendo fazer brincadeira Ali não Todas perguntas pertinentes Pessoas Inteligentes Aplicadas Das mais variadas Classes sociais Mas todos No mesmo nível De entendimento É tremendo isso Então Ministério Sementes da Fé Em Foz do Iguaçu É de parabéns Os outros ministérios Que eu não conheço Claro são igrejas Quando eu elogio Quando eu elogio uma igreja Eu não estou denigrindo As outras Todas são ótimas Vem do reino de Deus Mas poucas igrejas No Brasil hoje Que eu conheço Tem o nível de entendimento E de vontade de aprender Não é Como a ministério Sementes da fé Meus parabéns Obrigada O senhor falou Um dos portais Agora Que é a questão Do derramamento De sangue E quais são Os outros tipos De portais Que existem Vamos lá Vamos primeiro Nos portais pessoais Que são pessoas Que se tornam portais Isso é muito interessante Nós falarmos Existem pessoas Que elas Têm uma porta aberta Com o mundo espiritual E aonde elas forem Fenômenos vão acontecer A parapsicologia Vai chamar de fenômenos Parapsicológicos Nós do Ministério De Libertação Vamos chamar De um portal aberto Que está emanando Essa entrada e saída Do mundo espiritual Então Crianças pequenas Elas têm uma facilidade De interagir Com o mundo espiritual Jesus disse que O mundo O reino dos céus É dos pequeninos Não é? Então Imagine vocês Lá no livro de Mateus Capítulo 16 Verso 19 Diz Eu darei a vocês As chaves Do reino Dos céus O que você ligar Na terra Será ligado no céu Muito parecido Com outro texto Que nós lemos E o que você ligar Desligar na terra Terá sido desligado No céu Muito parecido Com Mateus 18 18 Nós temos uma chave Nós temos o poder De ligar e desligar No mundo espiritual No reino dos céus As crianças não tem essa chave Elas não conseguem Ligar e desligar Fica aberto o tempo todo Por isso que muitas crianças Têm amiguinho invisível Por isso que muitas crianças Fazem coisas Que você não acredita Tem crianças Que vão na varanda E se jogam na varanda Do prédio E o pai e a mãe Ensinaram várias vezes Por quê? Porque um amigo invisível Foi lá e falou pra ela Você nunca vai saber Que foi um amigo invisível Que falou pra ela Porque ela já está morta Mas se ela sobrevivesse E a mãe e o pai perguntassem Filho Filha Por que você se jogou Da varanda do prédio? Ela diria Não, meu amiguinho invisível Me mandou Eu me atirar lá pra baixo Me jogar Então A criança tem esse contato Com demônios Ou com anjos Depende do tipo da criança Da linhagem espiritual Que ele segue Se é um evangélico Muito mais provável Que tenha contato com anjos Do que com demônios Aí Existe um caso Pastora Que é muito interessante Que as meninas Na primeira menstruação Elas Elas tem Elas atraem Uma classe de demônios Porque Elas tem O mundo espiritual Aberto pra elas E o sangue Da primeira menstruação Atrai os demônios Eu não sei se eu falei Isso no meu livro Bruxaria Talvez não tenha falado Então eu vou falar No segundo livro Que se chama O demônio das cidades Que vai sair Pro meio do ano Que é a continuação Desse livro E tem uma classe De demônios Como eu falei Que os demônios mensageiros São demônios familiares Eles podem ver O mundo físico De uma certa maneira Como tem alguns demônios De área financeira Outros demônios De áreas sexuais Existem demônios De uma classe Muito especial Que consegue Sentir o sangue Das meninas Nas primeiras menstruações Então isso explica Muita coisa Que as pessoas não sabem Casas mal assombradas Tá Ah tem uma casa Mal assombrada Que eu chamo De casa assombrada Porque a casa mal assombrada É a minha Que não tem assombração nenhuma Tá muito mal assombrada Essas casas com assombrações São casas bem assombradas Elas são bem assombradas Porque é um assombro né Então essas casas Assombradas pelo mal Que aí veio o termo Mal assombrada Inverteram o termo É Não são A casa não pode ter um demônio Porque o demônio Não habita em madeira Não habita em tijolo Em telha Ele habita em seres humanos Seres vivos Então como que o demônio Tem a legalidade Pra mover Janela Porta Abrir chuveiro Ligar e desligar a luz Eu fiquei uma vez Num hotel Que era assombrado Aí eu deitava Pra dormir no hotel Ligava a luz Mas não é que acendia a luz A chave da luz virava Como se alguém Tivesse batido o dedo Toque Aí eu fui lá Primeiro Eu sou uma pessoa Que primeiro eu vejo Se não é Algo natural Fui lá Mexi na chave de luz Vi se não tinha Uma molinha Errada ali Com o problema Que tava fazendo voltar Mexi na chave de luz Não aconteceu nada Vi Fechei e tal Não A chave tá normal Voltei a dormir De repente Incendia a luz sozinho No hotel Aí eu pensei Não, não deve ser coisa Na minha cabeça De repente a TV Ligou sozinha Aí eu orei Falei Não, tá arreprendido Em nome de Jesus Mas da onde o demônio Tá naquele lugar Tem que estar numa pessoa Entendeu? Então aí O que eu fui fazer Fui falar com o porteiro Você quer ter informação de hotel Você fala com o porteiro O porteiro fala do dono Da filha do dono O porteiro sabe tudo De todo mundo Conversei com o porteiro Aí ele falou Que a dona do hotel Eu falei Olha A dona do hotel É de alguma religião Ela vai aí Nos lugares Aí eu comecei a ver Cristais Comecei a ver um monte de coisa O hotel era realmente Uma pessoa que era uma bruxa Então aquele hotel Era assombrado Como eu sempre oro Nos quartos de hotel Que eu chego Aí o demônio Não pôde fazer uso Daquele quarto Onde eu estava Mas O portal aberto Era por uma pessoa Casas assombradas É assim Casa que abre janela Abre porta Liga chuveiro Liga TV Normalmente tem uma criança ali Normalmente uma menina Que tem um problema Recentemente No meio do ano passado No Rio Grande do Sul Uma família começou a sofrer Esse problema Caia pedras No telhado Saiu na Na mídia nacional Foi aqui no Rio Grande do Sul Divisa com Santa Catarina Aqui perto Saiu Que a polícia foi chamada O policial chegou lá E o próprio policial Deu uma entrevista Na TV RBS Dizendo que Quando ele chegou lá As pedras começaram a cair No telhado E não tinha ninguém Atirando a pedra E ele Pensou realmente Que era Alguma coisa espiritual Quando eles Chamaram alguém Para ajudar Chamaram quem? Para psicólogos Que são espíritas Da linhagem Do espiritismo científico Aí ele disse Que era um espírito Sem luz Que estava naquela casa E daí o espírito Acabou Possuindo a menina A menina subiu Nas paredes O policial Falou que viu a menina Andando pelas paredes A menina De 10 ou 11 anos Arrancou forro De madeira Eu não sei como chama Alguns chamam matame Sei lá Não, não é matame Matame é carne Sei lá, enfim Arrancou forro Não é forro de isopor Ou de gesso Que você bate e quebra Aquele forro de madeira A menina arrancou forro Pulou para dentro do forro Quebrou as telhas Pulou para cima do telhado Que eles ficavam Do lado de fora E a polícia Auxiliando Tentando tirar a menina Do telhado Só que a menina Estava possuída Por um demônio Não era um espírito Sem luz Essa balela do caramba Isso aí é coisa de Entendeu? Isso aí é coisa de espírito Que quer fazer o povo Engolir Que aquilo ali É uma alma de alguém Um espírito de alguém Não existe isso Aquilo era um demônio O que eles tinham que ter feito? Chamar um pastor Por que não me chamaram? Eu ia lá com o maior prazer Arrancar esse demônio Essa menina E deixar essa família em paz Mas daí fizeram o que? O parapsicólogo disse Não tem jeito Vai embora da casa O demônio quer essa O espírito sem luz Quer essa casa Aquela família Teve que se mudar Da sua propriedade E tocar um fogo na casa Que absurdo, né? É um absurdo isso Então A menina era um portal Um outro tipo de portal Esse portal Que a menina era É um portal Que é aberto naturalmente Deveria ser fechado Com uma oração Super simples de fechar Expulsa os demônios Ora com a menina Unge ela com óleo A menina aceita Jesus Enfim Vai ter que ter o espírito santo Morando nela E fecha esse portal Um outro tipo de portal Aberto É um portal Para entrada de maldição Aí não é um portal Que entra demônio Ele entra só A seta do demônio Que é falado Ele é aberto Pela fala É quando a mulher Vou dizer uma mulher Mas isso serve Tanto para homens Ou mulheres Fala mais ou menos assim Numa briga com o marido Ah, eu queria ficar Doente de cama Queria ficar um ano De cama Para ver O que você faria sem mim Quem ia lavar sua roupa Quem ia limpar sua casa Será que você reclama Tanto de mim Aí ela libera uma maldição Esse portal ficou aberto A maldição Essa maldição vai entrar E sair várias vezes E vai mantê-la doente Vão fazer exames com ela Vão pagar caro Em clínicas Não vão achar a doença Quantos são os ouvintes E os que nos assistem Pelo YouTube Que passam por isso Ter uma doença incurável O médico não acha Já foram todos os especialistas Não descobrem o que é Aí vão passar para qual área Psiquiatria É um problema psiquiátrico Não é um problema físico Primeiro passa para um psicólogo O psicólogo também não vai achar o problema Vai passar para um psiquiatra E essa pessoa vai ser Uma dependente de medicamentos Para o resto da vida Porque é um problema Que está sendo gerado Na cabeça dela Como eu falei ontem E se tem algum psiquiatra Que está nos ouvindo Vai poder concordar comigo A psiquiatria Não tem provas Científicas De como acontece Distúrbios de esquizofrenia Eles não tem como Explicar Tem um esquizofrênico Na frente deles Eles podem atestar Ele está com esquizofrenia Podem fazer um tratamento Para que possa tentar Controlar com medicamentos Mas eles não tem como Cientificamente dizer Afirmar Olha Essa esquizofrenia Começou nele Por isso, isso, isso É pós-traumática Mas foi o trauma Que gerou isso? É, não A gente entende que foi Eles não tem Cientificamente provas Por quê? Porque pode ter sido Realmente demônios E como é que você vai provar Pela ciência que foi demônios Então Esses portais De maldição Geram isso A pessoa começa Com uma doença E acaba com uma esquizofrenia Você entendeu? Muitas mulheres falam Vocês estão me deixando louca Um dia eu vou cair louca Nessa casa Tá abrindo um portal De maldição Outros homens Dizem pras mulheres Ué, não tá bom? Procura um homem Que te sustente Aí a mulher vai E trai o marido Entendeu? E nem foi consciente Nem foi Vou pagar na mesma moeda Porque gerou um portal De maldição Eu tenho um caso Muito clássico Que eu conto Nos meus vídeos E conto nos seminários Que eu ministro De uma mãe Que mandou uma criança Falava pra criança Que a criança Só incomodava ela Que ela queria A criança quieta Sentada num canto Que não queria Que a criança Atrapalhasse ela em casa A criança acabou Saindo de casa Foi atropelada Por uma moto Não no mesmo momento Meses depois Foi atropelada Por uma moto Quebrou a coluna cervical Ficou tetraplégica Eu tava pregando Isso foi no Maranhão Eu tava pregando Em São Luís do Maranhão Trouxeram essa criança Pra eu orar Quando eu encostei na criança Eu vi Eu tive essa visão Deus me deu o discernimento Do espírito da criança O que tinha acontecido Com essa criança E me fez ver A criança bem Correndo Brincando na casa E a mãe gritando com ela E aí eu perguntei pra mãe A senhora fazia isso Isso, isso, isso Com o seu filho E a mãe Começou a chorar O marido Que devia estar com um nó Na garganta Tanto tempo Pegou e falou Fazia sim, pastor Essa mulher é uma megera Essa mulher não presta Todo mundo Ela se amaldiçoou o tempo todo Eu tenho que ficar repreendendo A maldição dela o tempo todo E tal Falei, minha filha Agora a senhora vai ter que pedir Pra Deus Que reverta isso Porque o que tá acontecendo Com seu filho É exatamente o que a senhora quis A senhora pediu isso pra Deus Queria um filho Que ficasse num canto Sem se mexer Sem atrapalhar Que só mexesse os olhos E só respirasse É o que tá acontecendo Com a sua criança agora Então gera um portal de maldição Aí tem gente, pastora Pra concluir isso Que lança uma maldição E depois fala Não, não, não Eu falei sem pensar Ou lança uma maldição E fala Não, eu falei brincando Ou lança uma maldição Não, não foi isso Que eu quis dizer Ou pior Aí é o pior Lança a maldição E fala Não, não, não Eu repreendo Eu anulo em nome de Jesus Peraí Então Deus é palhaço Que você libera uma palavra Dá na mão do diabo ela Depois Deus tem que sair Do trono da glória dele Mergulhar lá no inferno E tirar a palavra Só porque você Não consegue refrear a sua língua Só porque você É bobinho Que fala as coisas sem pensar Nada disso Nós somos responsáveis Por tudo que nós falamos Nós somos responsáveis Eu tenho pastores Amigos meus Que falam bobeira Tem pastores Que estão me ouvindo agora Que sabem que eu Os repreendo Que eu os repreendo Tem um pastor amigo meu Que foi num culto Na minha igreja Com um carro importado dele Coisa mais linda E aí eu perguntei Começou chover No meio do culto Eu perguntei Quantos vieram sem carro Perdão Não perguntei isso não Perguntei Quantos vão voltar a pé pra casa Porque eu quero Organizar carona Pra levar vocês pra casa Esse pastor levantou a mão Eu perguntei Pastor fulano O senhor não veio de carro O senhor veio de a pé Olha o que esse Abençoado falou Eu quase que falei Olha o que esse infeliz falou Mas olha o que esse abençoado falou Não eu vim com meu carro Mas como é que eu vou saber Se já não roubaram meu carro lá embaixo Que horror É um infeliz Que horror Eu vou tirar o abençoado É um infeliz Os jovens da minha igreja Repreenderam ele Que é um pastor Falou Tá repreendido pastor Quer dizer É mas é Agora hoje Inclusive ele não pode nem ir na igreja Porque o carro tá quebrado Não consegue ir pra igreja Quer dizer Enfim Vai que alguém rouba o carro do camarada E o demônio Aí o diabo que é o Não tô defendendo o diabo Eu não sou o advogado do diabo Não é advogado do diabo Mas aí o diabo que tem culpa Aí o povo coloca toda a culpa no capeta Mas na verdade ele só pode trabalhar De acordo com a legalidade De acordo com a legalidade Então o que o inimigo faz Ele vai lá e começa a te irritar Você vê uma situação Só que ele coloca situações à sua frente Pra te irritar Porque ele te irritando Você não vai frear tua boca Você vai falar Você vai liberar a palavra E é nessa liberação de palavra Que ele consegue trabalhar em cima Então por isso que a Bíblia diz Que a gente pode até se irar Mas a gente não pode pecar Que inclusive é o nome do nosso novo livro De casais Que ensina casais evangélicos Casais, enfim Não precisa ser exatamente os evangélicos A brigar de uma forma filosófica Irar-se um com o outro Mas tentar conter os ânimos E de uma forma bíblica e filosófica Resolver aquilo sem pecar Uma vez, mais ou menos uns três Fazendo um comercial aqui, pastora, por favor Há mais ou menos três, quatro anos atrás E houve um testemunho Um testemunho muito forte de um casal Meu pastor Afrana Que o marido sempre via coisa Onde não existia na esposa Vivia falando Achando que ela traía Achando um monte de coisa Aí um dia O diabo Pegou e soprou no ouvido dela E colocou um desejo no coração dela De se vingar Não, já que ele fala tanto isso Então eu vou fazer É aquela mesma história Já que eu estou pagando Por um negócio que eu não estou cometendo Então eu vou fazer E o diabo preparou uma oportunidade Porque primeiro Ele abriu o portal com as palavras Exatamente Certo? Ele amaldiçoou Aí ela se cansou tanto dele caluniar Que ela falou assim Então eu vou fazer Ela também abriu Né? Na verdade ela já fazia parte do propósito do diabo O diabo já estava mexendo na mente dela Aí ela já também deu legalidade Aí o diabo preparou uma situação Aí ela caiu Aí depois o marido falou Eu falei Você sempre Aí ele se achou na razão Ah, viu como que você me traiu Ela falou assim Não Você falou tanto Que eu quis fazer por vingança Então o diabo trabalha muito Nessa questão de vingança Né, pastor? É Ele A palavra de Deus diz que não há Nos demônios Nem um pouco de bondade Que eles são completamente maus Em Ezequiel capítulo 28 Fala que Quando um fogo saiu do centro dos demônios No meio deles Os consumiu E os lançou por terra Aos olhos dos que os contemplam E eles se assustaram Mesmo os que os contemplavam Então eles não tem mais nada Eles perderam Tudo que é de bondade Eles perderam Então eles tem só maldade É o que eu falo Mesmo que a pessoa é enganada Né? Pensando que é um guia Pensando que é um 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 protetor Pensando que é um mensageiro Um demônio Ele não tem um pingo de bondade Ele é capaz de pegar um filho de alguém E arrancar os olhos Com os dedos Ele tem capacidade de fazer isso É Ele tem capacidade de fazer coisas tão horrendas Que seria até Chocante falar o que O que faria aqui E a forma com que são feitas as coisas Eu tenho um vídeo Se eu não me engano Tá aqui no meu iPad Depois eu posso mostrar até pra senhora É De um Um grupo de satanistas Que mataram uma pessoa E que tem Estão no ritual Se alimentando dos órgãos Essa pessoa Eu tenho um vídeo aqui Eu não coloco isso na internet Até porque É uma coisa muito Bizarra Muito terrível E eu Eu mostro isso na minha escola de libertadores Posso fazer um merchan? Pode Eu tenho uma escola de libertadores Onde nós Formamos pastores Líderes É No Ministério de Libertação Se chama CETIB Centro de Treinamento Internacional Pra Batalha Espiritual Acontece em outubro e novembro Aqui no estado do Paraná Na cidade de Barracão Divisa com a Argentina Dionísio Serqueira Barracão É As pessoas que quiserem Saber informações Podem me procurar na internet Perguntar E agora no Rio de Janeiro Se alguém do Rio de Janeiro Tá me ouvindo Dia 21 e 22 de março Eu vou estar em Nova Iguaçu No Hotel Montblanc Dando um CETIB Express Que é um Um resumão De dois dias inteiros Ensinando Aí no CETIB Eu mostro esse vídeo No nível 2 Que já tá no nível avançado Já começa a ver esses vídeos E é um negócio terrível Então se você for imaginar O tamanho da maldade do diabo Você não tem ideia De como os demônios são Maldosos Realmente não tem Com certeza Acho que foi até o senhor Que mostrou um vídeo De uma pessoa Endemoniada Que ela arrancava as unhas do dedo Foi Foi Imagina Arrancava Arrancou os lábios Sim Então pra você ver Aí você vê O quanto que o demônio Ele é maldoso Verdade Pastor Qual Tem mais algum tipo de portal? Tem? Nossa Se a gente for ficar falando Eu vou ficar falando até amanhã De portais Mas Existem alguns portais São gerados Por objetos E aí entra a história Da vela também Tá Objetos Consagrados A demônios Trazem pra dentro da casa A legalidade Aí eu vou ter que falar Um pouquinho sobre Várias linhagens Religiosas Por exemplo Na idolatria Quando nós falamos No Brasil de idolatria A primeira coisa que a gente pensa É a igreja católica Mas não é só a igreja católica não O budista tem idolatria O taoísta tem idolatria Porque eles tem imagens Atrás de cada imagem Há uma entidade espiritual Que nós chamamos de demônios Então Na idolatria Toda imagem vai gerar Uma legalidade Ao demônio representado Por aquela imagem Então se a pessoa Por exemplo Ganhou uma camiseta Estampada É A festa da padroeira Tal, tal, tal E tem a imagem daquela pessoa Aquela camiseta gera uma legalidade E tem a imagem daquela pessoa